Fala aí galerinha do Doutor Doutor Beleza no vídeo de hoje vou comentar mais informações sobre um jogo grátis por bug no PS4 e PS5 se você curtiu gostei compartilhe vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações galera recentemente eu passei um vídeo falando desse jogo grátis por bug no PS4 e PS5 e esse game é o Far Cry 6 o jogo ele ficou de graça no Freeplay Days nesta semana que passou e por esse motivo o game ainda continua funcionando aquele bug beleza de deixar espaço exato no HD encher no HD essas coisas não vou ficar explicando muito aqui que já tem até vídeo no canal falando sobre e é muito chato ficar falando toda hora a mesma coisa e agora esse bug ainda está funcionando mas galera tem uma ressalva vocês não pode fazer o update do do jogo o jogo para funcionar o bug tem que ficar só na primeira versão na 1.0 beleza se você fazer o update do jogo o bug vai cancelar daí e vai pedir para comprar fechou fique atento como agora que o jogo ficou ficou de graça no último Freeplay Days provavelmente você vocês vão ter ele na biblioteca e tudo mais daí vocês vão fazer o mesmo macete que eu falei no outro vídeo mas não atualizem beleza e várias pessoas estão jogando esse jogo por esse bug por esse bug aproveitem galera porque logo logo a Ubisoft vai arrumar esse problema se se ela arrumar esquece daí fechou fique atento então é isso galera esse é os ardentos para falar nesse vídeo a respeito desse jogo eu sei que tem um monte de vídeo no canal falando sobre isso mas esse aqui é uma atualização bem prévia mesmo a respeito desse jogo por bug beleza então é isso galera ficando por aqui até o próximo vídeo aguardem as novidades e aí e aí e aí